Música Muito boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Confira os destaques da edição dessa quarta-feira, dia 29 de maio. Rua de Lazer vai acontecer em Coimbra. Confira a programação de Corpus Christi. E veja os destaques da reunião da Câmara Municipal. Essas e outras informações você confere agora, no Viçosa Notícias. A terceira edição do Festival Sabores de Coimbra vai acontecer entre os dias 31 de maio e 1º de junho. Confira a programação. O evento é parte de uma das atrações da Festa Café com Leite, que vai acontecer esse final de semana em Coimbra. A festa é um evento que busca prestigiar e valorizar o produtor rural coimbrense. O festival e a festa vão acontecer na Praça Álvaro de Barros, a partir das 18 horas, com entrada franca para toda a população e visitantes. Durante o Festival Sabores, haverá apresentação musical, com Virgílio e Giovana Rezende. Os pratos típicos confirmados são calda de quenga, pastel de angu, arroz com costela, polenta com ragu, pastel de picanha, arroz à moda lamberjack, canjiquinha mineira, crepe de costela, sarapatel, amineira e feijão tropeiro. Além disso, a Festa do Café com Leite promete muitas outras atrações. Além de todas as atrações, durante a Festa do Café com Leite, o público vai poder conhecer os vencedores dos concursos Delícias do Leite, Delícias do Café e do Torneio Leiteiro. E ainda falando sobre cultura, mais uma edição da Rua de Lazer e Cidadania vai acontecer esse final de semana, dessa vez em Coimbra. Confira a programação. A Prefeitura de Coimbra, juntamente com a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, vai realizar na cidade mais uma edição da Rua de Lazer e Cidadania. O evento vai acontecer no próximo domingo, dia 2 de junho, na Praça Álvaro de Barros, das 8 às 11 da manhã. Além de ter entrada gratuita e ser aberto para todo o público, o evento é repleto de atrações para a criançada, como pula-pula, tobogã, pintura facial, algodão doce, pipoca e muito mais. Tudo liberado. A campanha de vacinação contra a poliomielite vai começar em Viçosa, no próximo sábado, dia 8 de junho. A expectativa é de que a campanha vá até o dia 14 do mês. A poliomielite é uma doença infecciosa causada pelo vírus poliovírus, que é adquirido através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Em alguns casos, os pacientes podem sentir sintomas gripais, como febre, dor de garganta e cansaço. Mas em situações mais graves, pode ocorrer paralisia dos músculos. Felizmente, a vacina já se comprovou eficaz para a prevenção do vírus. Em Viçosa, o dia D de vacinação vai acontecer em 8 de junho, mas a campanha vai se estender até o dia 14 do mês. O público-alvo será todas as crianças menores de 5 anos. Para os menores de 1 ano de idade, a vacina deve seguir o esquema primário recomendado, de 3 doses da vacina inativada. Já as crianças de 1 a 4 anos devem receber a vacina oral. Lembrando que as vacinas estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município. Aconteceu, na última segunda-feira, a 16ª reunião ordinária da Câmara de Viçosa. Confira os principais destaques. Marcando o início da reunião ordinária da Câmara dos Vereadores de Viçosa, tivemos o depoimento de Sheila Vital, integrante da CATE, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Viçosa. Segundo Sheila, a Prefeitura Municipal deveria ter feito o repasse de emendas parlamentares às associações que trabalham com materiais recicláveis em Viçosa. Porém, desde 2022, ano que as emendas foram direcionadas à cidade, dos R$ 300 mil, apenas R$ 33 mil foram licitados e encaminhados à outra associação, a ACAMARI. Esses recursos são para a compra de equipamentos para as duas associações, a CATE e a ACAMARI. Os recursos já foram repassados para a Prefeitura e até hoje a Prefeitura não fez a entrega dos equipamentos da ACAT. A reportagem do Viçosa Notícias tentou entrar em contato com a Diretoria de Meio Ambiente da Prefeitura de Viçosa para esclarecer o assunto, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. Já na palavra livre, os vereadores usaram os cinco minutos para discutirem assuntos de interesse da sociedade viçosense, dentre eles a implantação do Hospital Universitário em Viçosa. Marco Cardoso, que esteve na reunião na UFV com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, se mostrou bem otimista com o projeto. E hoje, participando da reunião lá, que durou em torno de três horas, nós saímos muito otimistas que esse Hospital Universitário vai sair. E essa é, sem dúvida, a salvação para a nossa saúde, nosso município. Além desse assunto, o tratamento dos animais leiloados na festa de Santa Rita de Cássia foi bem debatido. A vereadora Marli Januário comentou que fez uma representação ao Ministério Público para que seja analisado o caso. O que eu solicitei não era nem o fim do leilão. O que eu solicitei é que fizesse de forma digna e com respeito aos animais. Fiz uma representação ao Ministério Público. Então, que as autoridades competentes julguem, né, se eu estou errada, se eu estou certa. Mas o meu papel de defender aqueles que não podem falar, eu estou fazendo. Outro destaque da reunião foi a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o vazamento de mensagens em um grupo privado da Casa Legislativa. Ela foi composta pelos parlamentares Edenilson Oliveira, Gilberto Brandão e Marcos Fialho e tem até 90 dias para entregar o relatório final. Por fim, já no grande expediente, foram discutidos e votados os projetos da noite. Todos os três PLs da pauta foram aprovados, com destaque para o número 45 de 2023, dos vereadores Rogério Fonte e Marli Januário, que trata do impedimento de se iniciar novas obras públicas no município enquanto houver obras emergenciais não iniciadas ou interrompidas. O PL foi admitido em sua segunda votação e segue para ser sancionado pelo Executivo. Lembrando que as reuniões ordinárias da Câmara são transmitidas ao vivo pela TV Viçosa e pela Rádio Universitária 100,7 FM, todas as segundas-feiras, a partir das 18h. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta quinta-feira. A previsão para esta quinta-feira é de tempo ensolarado e sem nuvens na maior parte do estado. No sul de Minas, zona da Mata, região metropolitana de Belo Horizonte e norte do estado, o dia pode ser nublado, mas sem possibilidade de chuva. Apenas no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o tempo será fechado com grandes chances de chuva. Em Viçosa, a previsão é de sol com muitas nuvens o dia todo, com probabilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Para outras cidades da região, a previsão é a mesma. Sol com nuvens e probabilidade de pancadas de chuva. Em Visconde do Rio Branco, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Já em Coimbra, a mínima vai ser de 12 e a máxima de 21 graus. E em São Geraldo, as temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. E o Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já! E o Viçosa Notícias está de volta. O Maio Amarelo está chegando ao fim, mas a preocupação com a segurança do trânsito não. Saiba mais sobre como prevenir acidentes. O Maio Amarelo promove a conscientização da segurança no trânsito. O assunto é de especial importância diante do cenário brasileiro. Ele tome essa consciência que você está num trânsito, um dos trânsitos mais perigosos do mundo. Nosso trânsito é o quarto trânsito mais perigoso do mundo. O nosso trânsito só não mata mais de causa não natural do que o homicídio no nosso país. É a segunda causa de morte não natural. Então é ideal que cada condutor tome consciência, que ele precisa transitar de forma segura, de forma adequada. E muito mais do que conhecer a lei, é ter essa ciência, que ele precisa muitas das vezes abrir mão de um direito que é dele para priorizar a segurança e a vida no trânsito. Para você ter ideia, no ano de 2023, que é o último dato que nós tivemos, nós tivemos mais de 33 mil mortes no trânsito do nosso país. Isso dá um total de 92 vítimas por dia. Nas aulas de direção, são ensinadas diferentes técnicas de direção defensiva, que visam prevenir acidentes de trânsito, ou ao menos minimizar o dano causado por eles. Ezequiel explica que a paciência e a calma são fatores essenciais. Que precisam ter paz no trânsito. Então isso está relacionado muito à questão pessoal, à personalidade de cada um. A gente vive numa sociedade muito... As pessoas estão muito ansiosas, nervosas, ninguém tem paciência um com o outro. Então uma das principais causas de acidente de trânsito dentro das vias urbanas é justamente a falta de tranquilidade, de calma, ceder o seu direito, a sua vez, para os demais usuários da via. Conscientização, sobretudo, é o nosso grande desafio para a gente que trabalha no trânsito. Para além disso, também é importante destacar que a legislação de trânsito tem um papel importantíssimo na prevenção de acidentes. Ezequiel conta que algumas leis essenciais para a segurança dos passageiros são constantemente ignoradas e dá alguns exemplos. Por incrível que pareça, as leis mais desrespeitadas ainda é o uso do celular enquanto dirige e que constitui uma infração gravíssima, né? Sete pontos no prontuário do condutor e uma multa de quase R$ 300. E a não utilização do cinto de segurança também. O pessoal insiste em não utilizar o cinto de segurança, principalmente no banco de trás do veículo. Enquanto essas leis são antigas e vêm sendo reforçadas há anos, outras leis passaram por mudanças ao longo dos anos. Mesmo os motoristas que não aprenderam essas leis em suas aulas, antes de tirarem carteira, são obrigados a cumpri-las. Deste modo, é preciso estar sempre se atualizando quanto ao código de trânsito. Apesar de a gente não ter obrigatoriamente de ninguém fazer um curso de reciclagem, o ideal será cada condutor ter essa atitude de procurar saber o que mudou, o que eu preciso me interar de quê? Na minha época era assim, mas hoje não é mais. Eu ouvi falar, então o que eu posso fazer para me interar sobre esse assunto? Então é a consciência de cada um. Cada um tem que tomar consciência que o trânsito é coletivo. Ezequiel sugere que verificar os sites do Ministério dos Transportes e as páginas da Secretaria de Trânsito nas redes sociais é uma boa maneira de se manter atualizado, em especial para aqueles que tiraram carteira de motorista antes de 2021. Olha, no dia 12 de abril de 2021, nós tivemos a maior mudança do código de trânsito desde a sua implantação em 1998. Nós tivemos mais de 50 alterações nos artigos do código de trânsito. Ele dá alguns exemplos dessas mudanças. Nós tivemos mudanças, por exemplo, como o processo de habilitação, que passou a ser também de forma mais remota, e hoje a adesão dos alunos é muito através do sistema remoto. Nós tivemos mudança concernente ao transporte de criança nos veículos, porque antes, por exemplo, a criança com mais de 7 anos poderia ser transportada no banco dianteiro e agora é no banco traseiro. Então nós tivemos muitas mudanças concernentes à legislação, mas sobretudo à questão de punição. É importante notar que, apesar das punições serem ficadas mais severas, ainda existem problemas a serem solucionados. O nosso grande desafio hoje, em relação a essas mudanças, que pune o condutor, é que elas não são, muitas das vezes, aplicadas de forma automática. Há uma estatística que demora em torno de 5 anos para ser aplicada, por exemplo, uma suspensão de direito de dirigir do condutor, o que vai agravando durante o tempo essas punições. Apesar dessas complicações, o respeito, tanto entre motoristas, quanto para com o código de trânsito, pode salvar muitas vidas. Então eu queria que cada condutor tivesse essa consciência e que não apenas conhecesse, mas que aplicasse esse conhecimento no seu dia a dia. Troca de livros na estação Hervé Cordovil acontece todo final de mês. A Prefeitura de Viçosa promove toda a última quarta-feira do mês uma barraca de troca de livros montada na feira da estação Hervé Cordovil. Com dezenas de títulos de variados gêneros, para levar um para casa, basta trazer um livro do seu próprio acervo pessoal em bom estado de conservação e trocá-lo na barraca sem nenhum custo adicional. Hoje, dia 29 de maio, a barraca foi montada das 15 às 18 horas. Já a previsão para os próximos meses pode ser conferida no site da Prefeitura. Agora falando de esportes, a Copa Viçosa de Vôlei já tem suas datas definidas e está prevista para acontecer em junho. A Prefeitura Municipal de Viçosa, por meio da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, anunciou essa semana as datas da próxima edição da Copa Viçosa de Vôlei. O evento vai acontecer em dois finais de semana. Os jogos da categoria masculina estão marcados para os dias 15 e 16 de junho e os jogos femininos para os dias 22 e 23 do mês. Na última edição, em 2023, as campeãs da categoria feminina foram o time Amigas do Vôlei e, na categoria masculina, o Cres Viçosa. Demais informações sobre a Copa Viçosa de Vôlei serão divulgadas em breve pela Secretaria de Esportes. Aconteceu neste último sábado, dia 25, o evento de arrecadação de doações da campanha do agasalho promovida pela Flávia e Sosa. Confira agora como foi. Com o evento de arrecadação no Calçadão da Cidade, se encerrou no último sábado a 11ª edição da campanha do agasalho da Embaixada Flávia e Sosa. Com o tema Doe Amor para Quem Precisa de Calor, a campanha conseguiu arrecadar centenas de peças entre agasalhos, calças, camisas, shorts, vestidos, bermudas e calçados, além de cerca de 150 cobertores. Um novo recorde de arrecadação entre todas as edições anteriores. As doações foram destinadas às entidades São Vicente de Paula, Camilo Chaves, Creche do Laranjal, Centro Social Padre Alec e Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Viçosa, onde serão direcionadas as famílias que mais necessitam. A Flávia e Sosa agradeceu a todos pelas doações e apoio, pois o objetivo de ajudar várias famílias e instituições filantrópicas locais foi atingido com sucesso. A Embaixada segue com um compromisso contínuo em ajudar o próximo. E amanhã, dia 30 de maio, é o feriado de Corpus Christi. Muitos fiéis consideram a data especial e não perdem a chance de irem à igreja mais próxima. Em Viçosa não é diferente. Confira agora a programação completa de Corpus Christi nas paróquias da cidade. Em celebração ao dia de Corpus Christi, seguindo a tradição anual, a paróquia Santa Rita de Cássia convida toda a comunidade viçosense para expressar sua fé e participar da celebração, que ocorrerá amanhã, quinta-feira, dia 30 de maio. A programação começa às 7 horas da manhã, com a Santa Missa no Santuário Santa Rita de Cássia. Depois, às 9 horas, com uma procisão na comunidade Santo Antônio. Às 15, uma procisão no Santuário Santa Rita. E, por fim, às 19 horas, com a Santa Missa no Santuário Santa Rita. E o Viçosa Notícias dessa quarta já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, arroba TV Viçosa. A gente se encontra de novo na próxima segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite. Música 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 Música